Olá, tem início hoje a Semana da Pátria, que reúne várias atividades em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. E hoje será realizada a cerimônia de substituição da bandeira nacional em Brasília. Quem tem os detalhes é o repórter João Pedro Neto, que fala ainda sobre as atividades da Semana da Pátria. João Pedro. Oi, Daniele. Bom, há uma semana das comemorações do dia 7 de setembro, já estão acontecendo várias atividades aqui em Brasília. Por exemplo, além dessa cerimônia aqui na Praça dos Três Poderes de Substituição da Bandeira Nacional, amanhã acontece a cerimônia do Fogo Simbólico da Pátria, uma solenidade que marca o início das celebrações da Semana da Pátria oficialmente em todo o Brasil. O fogo simbólico é um símbolo de patriotismo e civismo dos brasileiros, que surgiu no Rio Grande do Sul e a chama é mantida acesa, fica ali na Pira da Pátria, aqui na Praça dos Três Poderes. E aqui no Parque da Cidade de Brasília, por exemplo, um ponto bem central da capital, está acontecendo a exposição da Independência, onde estão sendo exibidos vários equipamentos, veículos, blindados, viaturas do Exército, também equipamentos da Força Aérea, aeronaves e armamentos, por exemplo. Tem de tudo lá, veja na reportagem. A grande bandeira do Brasil no Parque da Cidade chama o público para visitar a exposição. É possível ver de perto uniformes que mantêm o mesmo modelo desde a época imperial e usado nas recepções a chefes de Estado. E também os mais modernos, como o kit antitumulto, conhecido como Robocop, que foi usado na segurança da Copa do Mundo. No estande de tecnologia do Exército, o público pode conhecer a roupa antibomba, que pesa 30 quilos e suporta uma explosão de até 1 quilo de TNT, além de antenas usadas para comunicação das tropas em áreas remotas. Temos aqui vários materiais militares e alguns materiais também direcionados para as crianças, como temos aqui a nossa exposição de higiene bucal, onde as crianças aprendem a importância. Outra conscientização também da parte ambiental, que temos ali brinquedos, desenhos voltados para essa área. Além de todo o material que o Exército tem adquirido e que vai participar no 7 de setembro. Já no regimento de cavalaria, os animais que vão participar do desfile de 7 de setembro já estão enfeitados, com as cores verde e amarela. Camille gostou de tirar fotos e já pensa no futuro. É muito bom e eu estou achando muito legal. Acho que eu vou querer seguir a profissão de força aérea igual meu pai. Uma das atrações com maior interesse do público é esse lançador de foguetes blindado, que vai participar do desfile de 7 de setembro. O veículo chega aos 100 km por hora e o lançador de foguetes tem um alcance de 90 km. A exposição é uma oportunidade de aproximar as Forças Armadas da população e incentivar o civismo. Respeito à pátria, a importância da pátria, das missões das Forças Armadas e a importância das Forças Auxiliares. A integração da população com o Exército Aeronáutico e as Forças Armadas em geral é muito importante. A criança, desde pequena, vai valorizando isso do seu país. As crianças podem entrar nos blindados e fazem a festa. O que eu achei mais interessante foi o instante de guerra. Eu adoro esse daqui. E no domingo que vem, 7 de setembro, você vai poder assistir ao vivo aqui pela NBR todo o desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.